Ai, 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 cachorro preto O mundo sobra me acolhendo Onde é que eu comece a mano? Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Cangem Não quero dizer, eu sou a inag... Corrida é a raça do aumento Não amei, tu não é, dizendo É sua imagem Não faz o meu pensamento ¶¶ O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Ah, eu sou foda mesmo. Não, tá lá no terceiro ano. Não, tá lá no terceiro ano, tá lá no terceiro ano, tá lá no terceiro ano. Não, tá lá no terceiro ano, tá lá no terceiro ano, tá lá no terceiro ano. Não, 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 tá lá no terceiro ano, tá lá no terceiro ano. Não, 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 tá lá no terceiro ano, tá lá no terceiro ano. Música 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 Sabe o que eu vi na rua todo dia? Já não ainda deve ver você Música 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 o o o o o o Liga pra mim, não, não liga pra um beijo Liga pra mim, não liga pra mim